Hoje eu encontrei o Pokémon amaldiçoado num bloco. Quer ver como foi? Fica até o final do vídeo pra descobrir. E hoje estou aqui com o meu mano Almofada Gamer. Fala, galera. Beleza? Almofada Gamer. Gostou da minha introdução ao YouTube de Minecraft 2015? Eu gostei do Almofada Gamer. Aí tem uma saudade, tá? Nas intros? Fala, galera. Beleza? Tá, bora lá pra mais um dia de hoje com Almofada Gameplays. Uou. E olha, tem alguns Pokémons aqui, como de costume, nós já vimos. Tipo, o Moniquinho, mas... Tem uma galera de pedra. Tem esse moço aqui. O Raihorn? Você vai pegar o Raihorn? Sim, porque ele é lindo, mas eu não tenho o Trabalho, então, por favor... Ó, eu tenho três. Não, eu não vou jogar! Não, Raihorn! Não! Calma, calma. Raihorn, eita, aí, ó. Fico em volta, fico em volta pelo carinho. Não! Ih, só tenho mais duas, hein. Ai, não, por favor. Calma, ó, cuidado aí pra ele não ir jogar no Vasco, vou fazer mais. Mas calma. Ai, entrou, entrou, entrou. Entrou? Ah, então tá de boa. Caraca, esse Raihorn aí foi... Yes, yes. Ele entrou mesmo, hein. E, assim, você tem alguma coisa nova para me mostrar? Toma. Exatamente, ele tem um anão. Pô, qual foi? Não passa no mesmo linguido, não. Pô, comparado com o Raiquaza, ele é... Ah, mas tá meio, Raiquaza, como um poche? Olha o tamanho do homem. E se você não está entendendo por que o senhor Almofada Gamer tem um Mewtwo, é porque vocês não viram o episódio dele que saiu o que é meio-dia e... 45. Meio-dia e 45. Então, vamos lá assistir primeiro, entendeu? Pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. E depois passei aqui, por favor. Lembra a gente passar aqui, tá? Passa aqui, que eu vou ficar com saudade, por favor. Enfim, agora temos o quê? Temos o nosso Raihorninho. Temos o Raihorninho. E eu quero ele, porque, assim, eu não sei uma informação que eu acho que você não sabe. É. Mas, quando eu era criança, eu tinha um bonequinho do Raihorninho. Você tinha um bonequinho dele? Sabe quando aquelas maquininhas que você coloca uma edinha e gira? Sei, sei. Eu tinha um Raihorninho desse. Ah, maneiro. E o bom é que a gente tem até o item aqui, não tem? Tem aqui, ó. Ah, eu acho que tem. Que a gente pegou no seu episódio, no caso. Eu não peguei no seu episódio. É, só tá faltando o link Cable, mas daí nós desenrola. Tá, mas eu vou querer dar um nívelzinho pra ele mesmo. Acho que ele não vai evoluir por nível, mas eu quero porque eu vou ficar bonito. Sim, sim, evolui. Ele tem a primeira forma que ele vai evoluir por nível. Ah, tá, tá. Entendi. Então, bom saber. Então, já vou dar aqui o XP Share pra ele, ok? Ó, seguinte, então. Dropem a picareta. Eu vou quebrando ali até vir o bendito do link Cable e você vai ocupando ele. Tô aqui a picaretinha. Aí a gente faz o quê? A gente já vê desse cara aqui que tá moscando? Tá vendo esse aqui que tá moscando bem do nosso lado? Meu mano lendário double. Exato. Ele tá moscando aqui, ó. A gente puxa pra batalha, ó. É só dá ali. Eu acho que o Raihorn não vou ir no nível alto não, viu? Você acha? Você acha que ele é no nível do tipo outro? Eu tô procurando aqui nos meus conhecimentos googolísticos. Não, Natal, esquece. Ah, não. Lá vem. Ah, já fala. Oi. Ah, não, não. Pera. Ué. 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 Eita, não. 42, hein? Nossa, tem um troço. Nossa, então eu já volto. Olha, o nosso Raihorninho, depois de muito tempo, já está aqui prontinho pra evoluir. Começa com a primeira fase. E como está aí as buscas pelo link Cable? É, então, ainda não achei, não. É, então, não é muito fácil, não, né? Não, não, eu sei como é, tá? Mas vamos evoluir pelo menos pra primeira forma aqui, que é o Raido, que eu vou mular. É o Raido? Olha ele. Parece um unicórnio. Parece mesmo, unicórnio. Olha aí, ó. Ah, ele é bonitinho, ele é simpático. Agora... Ele é pançudinho, ele é simpatiquinho. Eu gosto dele. Agora, agora. Que desejo sorte. Agora, boa sorte. Eu vou quebrar, se ele for um tempo... Nossa, poderíamos estar quebrando também, né? Já que ele está evoluído aí, já. Ah, mas... Tá ligado, filho? Trabalhando junto. Tarefa complicada, hein? Vai estar bom. Não, trabalhando junto. Vamos embora, vamos embora. Olha, enquanto a gente estava quebrando o bloquinho, olha só quem apareceu. É... A gente ganhou dois novos moradores. Dois novos moradores. Falar em morador. Eita. Cadê o Joe? Nossa, é verdade. Cadê o Joe? Caraca, nossa, mano, o Joe deu sumiço. O Joe sumiu. Enfim, antes de eu fazer um apelo pro Joe, eu vou ter... Você está pegando esse Tatsugiri aqui, só que eu tenho salvado o trabalho. Nossa, esse Sushizinho aí. Não fala do Xixijinho. Ele é o... Xixijinho. Ele é o... Acho que ele é o único Pokémon da... Da... A população dele aqui, ele é? Ele é, né? E eu não tenho mais o trabalho. Calma aí, vou salvar sua pele nesse momento. Talvez, vou tentar fazer com que ele não vá de F aqui e caia pros lados. Impossível. Impossível. O que foi? Ele é pequenininho. Ô, cuidado com o PJ, vai comer ele, hein? Ele é pequenininho, esse jeito aí, ó. PJ nem vem, nem vem. Vai virar Papadip e os Metapods, você acha que some por quê? Pô, mas ele é muito bonitinho. No jogo falam o que ele é mesmo, ele é o... Ele é o... Não lembro. Ele é o... É que falam que ele é muito deus, assim, tipo... Ele é um dos... Eu... Se não me engano, ele é um dos titãs, assim, né? Que tem os titãs no jogo. É, mas é que, tipo, tem um bagulho que falam que ele é mó... Poderosão, que não sei o quê. Da hora que nós jogou o jogo e nós não lembro. Eu não lembro. Vai fazer um ano que eu joguei, então não lembro. Eu sei que tinha ele junto daquele... Acho que é aquele Dondoso lá, aquele cara grandão. Então, é, eu lembro que ficavam, tipo, falando que o cara... Ah, entrou um! Que o cara grandão era o titã, só que na verdade era ele. Ah, eu acho que tem... Acho que tinha um lance mesmo. E aí, todo mundo ficou, tipo, como assim? Era esse pequenininho. E é ele, pô. É ele, eu lembro, eu lembro. Eu acho que é um papo desse aí mesmo. É, pô, eu tô falando... Olha... Nossa, eu perco a minha fotinha, ele é bonitinho. É bonitinho? Eu tô com uma cabecinha. Mas ele é mó bonitinho, olha isso. Sabe o que ele me lembra? A cabeça dele me lembra o Aui. Ah, porque o Aui... Mas sabe... O rolinho dele pra... Nossa, mas sabe o que ele me lembra ainda mais? Ele me lembra... Ele me lembra... Ele me lembra... Ele me lembra muito. Quem viu o Lorax vai saber. Porque ele parece... Os peixes do Lorax? Os peixes do Lorax é idêntico. Caraca, pode crer. É idêntico aos peixes do Lorax. É igual, porque os peixes do Lorax é assim também. Nossa, é muito igual. Nossa, é zoológico aqui. Nossa, quanta gente. Que isso, velho. Tem outra tartaruga aqui, ó. O arrapou. O arrapou. Tá, temos um paulo. Temos ele aqui já, Fih. Finalmente, pelo amor de Deus. Ai, viu, umas coisinhas aqui que eu não sei o que é. O que faz? Deve ser, eu não sei também. Ai, esse aqui eu sei que é pro creminho. É pro creminho? É pro creminho, porque é um Clover Sweet. Então é do creminho. Esse outro aqui eu não sei o que é. Que isso, moleque? Esse aqui é a primeira vez. Espriguitombinho. Espriguitombinho, pois. Dei a primeira vez que coloquei. É meu. Espriguitombinho é meu. É meu. Vontade. É meu. É meu filho. Ah, todo meu, né? Não, ele é meu filho. Ele é meu filho. Tá vendo? Ele é muito meu filho. Ele me ama. Eu tô vendo. Tá vendo? Eu disse. A gente tem uma conexão desde a nossa primeira vista, entendeu? Desde a nossa primeira vista. Aham. Desde a nossa primeira vista no Poké Squad. Enfim, temos aqui Espriguitombis. Espriguitombinho. Eu gosto bastante dele também, porque ele é um Pokémon da Cintia, né? E a Cintia é meu mesmo. Olha que lindo. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele gira. Ele gira? Ele pula. Ele gira e ele pula. Ele anda pulando. É que bonitinho. E olha, ele já veio nível 47. Ele já veio. É, que fortão. Ele é Pokémon forte. O bom é que junto, você já pode evoluir o seu Raidon aí, ó. Ah, verdade. Eu posso evoluir. Eu posso evoluir. Tem esse item aqui. Esse aqui, né? O Protector. Isso, você encaixa nele e depois você dá o outro negócio. Você olha em volta, tem mó galera mimindo, mas releve. Nossa, tem uma ratata mimindo. Nossa, tem uma galera mimidão mesmo. Tem, tem uma galera mimindo maneiro. Tá, eu tenho que fazer o que mesmo? Você coloca o Protector de item e depois você só clica com ele no Link Cable. Ah, tá. Agora, foi. Foi, foi, foi. Agora vamos aqui e o Raiped. Olha o cabeção no martelo. Nossa, ele é grandão. Ele é da hora. Olha, olha, olha só que bonito. Ele é da hora mesmo. Ele é da hora. No Otomod, o Pixelmon, nas versões mais antigas, ele era um dos mais brabo. Ele é muito bonito, olha só. Ele é brito mesmo. Tipo, mas eu gostei. Eu gosto muito dele, eu gosto muito dele. Enfim, temos ele, temos o Tatsugirinho, porque o Tatsugirinho é fofinho. E ele é bambai, ele é bom, você acha que não? Ele tem ataque dragão? Gigante, Tatsugirinho. Não tem não. Você tem um é de água, você acha que é algum? Ele tem, é que ele tem tipo dragão, né? Ele tem tipo dragão. Ah, tem, não nem lembrava. Ele tem, ele tem tipo dragão e água. Eu acho que ele é o único que é tipo dragão e água. Eu acho que... Ou tem mais alguém, eu não lembro de mais alguém. Não tem aquele... Não, eu ia falar que o Kingdra era, mas ainda não, né? Ele só pode prender o ataque também. Acho que não, eu acho que ele é só o ataque mesmo. Então eu acho que ele é o único que tem, tipo, ele só tem o dragão e água, eu acredito. Pera, se o Dragonite é o dragão invador? É, se não me engano é. Ah, achei que fosse dragão e água. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, que eu não tenho certeza. É, dragão invador. Ah, pode crer, então acho que se passa, só ele. Agora que eu parei pra pensar. É. Qual que é o pincel do lendário da nova geração? O Bax Calibur. Não lembro quem é esse. Ele é o Godzilla de gelo. Não lembro quem é. Então ele é tipo, ele é um dos únicos, dos únicos que tem, tipo, dragão sem ser pinceldos? É. E lendários? Tem uma tropa, mas acho que dessa geração dele, ele é um dos poucos, não o único. É que eu não lembro, eu lembro alguma coisa que não tinha exclusividade, eu acho que talvez seja esse lance do dragão com água, talvez. É que tinha uma versão dele em cima de um sushi também, se eu não me engano. Ah, sei lá. É, é que eu não sei se é a versão dele em si ou se... É um Pokémon que eu não morro junto, não. É um Pokémon misterioso, convenhamos. E temos o nosso Springtomb, que olha, assim... Esse é assim, esse é amaldiçoado. Eu queria dizer que em uma escolha entre Springtomb e Mimikill, eu fico na dúvida. Eita, eita, eita. Eles são dois concorrentes fortes, tá? Nossa, acho que o Mimikill é o mais baludo, hein? Eu acho também, mas é que eu gosto muito de Springtombinho. E olha que o Mimikill não é apenas um Mimikill, é um Mimikill com florzinha. Verdade, Mimikill com florzinha. Eu não sei qual que é o mais brabo. Pede uma votação, pessoal. É, realmente dá pra fazer isso. Votem aí quem vocês acham mais brabo, se é o Springtombinho ou se é o Mimikill. Qual que vocês acham que é o mais forte, o mais brabo, entendeu? E assim, eu queria testar os meus novos Pokémons, entendeu? Eu queria testar meus novos Pokémons, sabe? Sei. Sabe, sabe? Não sei. E assim, o que eu mais quero testar é o Springtomb, entendeu? Não sei. Então, é uma batalha na Moris? É uma batalha. Oi, Tess. Oi? É uma batalha na Moral ou é Tess? É Tess, é Tess, é Tess, é Tess. Tá, eu vou guardar aqui uma galera. Mas aí, eu não sei como a gente faz. A gente faz um por um. É, faz um vum. Tá, então eu vou guardar aqui. O primeiro vai ser o Hyperior. Tess, ele contra meu mano chomp-chomp. Contra meu mano chomp-chomp. É, tem uma diferença de nível um pouquinho, mas tudo bem. Acho que dá. Não, eu confio que dá também. Foi? Não foi. Aí, ó. Agora foi. Pronto. Ai, eu não mudei os ataques dele. Ele foi. Toma, ainda um tapão na cara. Ih, o tapão na cara não funcionou. Nossa, eu não mudei os ataques dele. Eu tô... Agora que eu percebi. Não, tá suave, ó. Toma. Coitado, coitado. Só que dá pra pau. Ele tá sofrendo à toa, coitado. Só que dá pra pau. Verdade. Ele não pode lutar. Tadinho. Mas não podendo lutar, ele deu um daninho, hein? Ele deu, ele deu. Ele tinha um ataque só aqui de pedra, mas calma. Não, não. Eu quero de novo essa batalha. Não. Deixa eu... Tem que ser com ele mesmo? Eu ia trocar por outro aqui no nível mais parecido. Ai, calma aí. Vai, vambora. Tá, você tá com... Tá com... Meu Deus. É aquele nível mais parecido, né? 44. Tá, entendi. Entendi, entendi. Pronto. Então, agora vamos. Agora... Toma, tapão de barro. Vamos. Toma, tapão de barro de novo. Não gostei. Ele errou. Não, tapão de barro de novo. Não tô gostando. Eita, tapão de barro de novo. Não, não. Tapão de barro de novo. Não gostei. Não tô gostando. Tapão de barro de novo. É. Vamos de novo, vamos de novo. Eu acho que o Golurk é roubado. Eu não sabia, desculpa. Eu não sei. Eu acho que o Golurk é roubado. Tem uma vantagem de desculpa que eu não sabia, não. Eu não sei. Eu não entendi. Mas tudo bem, a gente finge que nada aconteceu. Nossa, a batalha nunca existiu. Não, nunca existiu. Ó, o mais próximo mesmo que eu sei que não tem vantagem de tipo, vai ser o Chope Chope. Não, tudo bem. Pode ser o Chope Chope. Vamos, Chope Chope. Bora, isso. Toma, toma. Tapão já, ó. Tome. Nossa, doeu agora. Boa, boa, boa. Tapão também. Quero testar todos os ataques aqui dele. Tapão de novo. Aí. Aí. Sabe quem vai atacar o primeiro? Aí. Droga. Tá, ele é assim. Ó, ele é bom. É que o Chope Chope também tem seis níveis a mais. E é mais rápido. Ah, tem essa também. Ele é bom. Mas o homem aí, o homem é resistente. Ele é, ele resistiu, ele resistiu. Agora eu vou com o meu mano, Tatsugiri. Que nível que ele tá? Ele é nível 23. Nossa, eu tenho que ir no nível perfeito. Vamos. O guerreiro lendário divino. Ai, vamos, vamos. O fato do Aipo. O fato do Aipo. Vamos, Farfetch. Vamos, filho. Tchau. Tá, droga. Tá, uma batalha sincera entre os dois. Tchau. Eu tô sentindo. Bate nele, bate nele, pato. É uma batalha. Tchau, tchau, tchau. Isso. É uma batalha sincera. Tchau. Tchau. Toma. Não. Não. Vamos. Eu acho que eu bato primeiro. Eu acho que eu bato primeiro. Não, não bate não. Não, não bate não. Tatsugiri, você é incrível. Tá tudo bem, Farfetch. Você lutou com um homem muito honrado. Um pato. Um pássaro. O que é o próximo? O próximo é Sprigitombis. Que nível? Ele tá 47? 47. Tá, eu tenho aqui. Vai ser ele de novo. Vambora, garçompe. Hoje você tá trabalhando mesmo. Vai ser o garçompe. É, ele é mais perto. Bora. Vai, vamos então. Toma. Nossa, nesse beção aí. Calma. Ai. Tomou de novo. Tá calma. Tomou de novo. Nossa, mas o garçompe dá um dano muito bom. É, o champi champi é, ele é deselegante. Não, deu um dano muito bom, Sprigitombis. Vamos testar com o diferente. Ah, aperta aqui, ó. Bora. Eles são de tipo parecidos? Vamos, vamos, vamos. Jogue, vamos, vamos. Tá. Toma, ataque tipo incê... Nossa, poderoso o Furry Cutter. De novo. Eita. Eita, o tapão foi doído. O tapão veio, o tapão veio. O tapão... Não, é que você não tá ligado. Eu tava segurando o meu super trunfo. Qual que é o seu super trunfo? Ele, a lenda, tá? O homem, o digníssimo. Baltoy. Não, puxa aí, vem. Vem contra o meu peão. Vem, 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 vem. Vem contra o meu peão. Vem, vem, vem. Toma. F. Ah. O poderoso Baltoy não foi tão poderoso que eu te imaginei. O Baltoy, o poderoso Baltoy. O poderoso Baltoy não foi, ó. O poderoso Baltoy. Espetil.